Seguidamente, quem mora naquela rua? Quem mora naquela rua? Um dia morou na minha Quem mora naquela casa? Morou que na minha casinha Quem mora naquele andar? Já teve o meu conhecer Quem mora lá no meu pé? E o seu quarto já foi meu Quem mora naquela rua? Mora agora separado Já morou na minha casa? E já dormiu ao meu lado? Quem mora naquela rua? Não sabe como se ama? Quem mora naquela rua? Já dormiu na minha cama? Quem mora naquela rua? Já dormiu na minha cama? Quem mora naquela rua? Quem mora na minha cama? Quem mora naquela rua? Quem mora na minha cama? 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 Quem mora naquela rua? Quem mora na minha cama? Quem mora na próxima rua? Obrigado.